Você participou da quarta-feira do Nobre do Barão. Você falava que isso é um sentido, principalmente a questão da mentira, né? É, parabéns aí ao pessoal da organização da feira, da secretaria, da prefeitura, porque tem que incentivar mesmo, o Brasil tem vários autores e tem muita gente curiosa, muita gente criativa, é um povo que gosta de usar a imaginação mesmo, e a literatura estimula tudo isso, né? A gente sabe que é uma luta para alfabetizar, para manter as crianças na escola, os adolescentes, e até os adultos que querem aí aprender a escrever e tudo. Eu tenho conhecido também alguns projetos de alfabetização de adultos, e é muito bonito ver, assim, o trabalho dos educadores, dos professores, e a feira do livro está nessa luta aí também, né? Você aproveita a feira para lançar o ciclo do livro aqui do Barão? É, é uma reedição do meu primeiro livro, e enfim, eu estou trazendo aí o Diário Noturno, que é esse, né? Que é o que saiu agora, do forno, mas ele já tinha sido lançado em 2001, e sido trabalhado por um tempo, e agora ele ressuscitou aí, vindo junto com o Diário Noturno, esse é o Diário Noturno, vindo junto com um garoto chamado Horbeto, que é um infantil, infantil que ganhou o prêmio Jabuti, então as coisas começaram a acontecer mais, né? Muitos convites para feiras do livro, para escolas, e agora a gente está trabalhando bem o Diário Noturno, mas não está nas livrarias, quem estiver ouvindo a gente aí, pode dar uma olhada no site, fazer uma visita lá, gabrielopensador.com.br, dar uma olhada lá no blog, passear por lá, e a gente promete outras coisas aí, mas para frente, outros livros também, e o disco, que está atrasado, ficou para março, por causa mesmo da correria na estrada, com o show e com os livros. O que é o Horbeto? O Horbeto tinha um pai analfabeto, o livro é todo rimado, e a história conta sobre esse menino que acaba descobrindo que tem um dedo a mais na mão direita, e a gente volta a falar da alfabetização quando ele é obrigado a... Ele tenta esconder a mão na escola, dentro de uma sacola, mas é obrigado a aprender a escrever, então acaba revelando que a mão é diferente e tudo, e o livro trata disso, e ele acaba tendo que se entender como um cara que tem uma pequena diferença, mas é um livro que fala um pouco do amor entre pai e filho, é um livro que virou peça, a peça está bem bonita, está lá no Rio, um garoto chamado Horbeto, o mesmo nome, e o trabalho, esse sim, está nas livrarias, é um trabalho bonito da editora Rosac Naif, saiu pela editora de São Paulo, e o ilustrador lá de São Paulo também, Daniel Bueno, fez umas ilustrações bem bonitas. Tem ligação a música e literatura? Tem, total, né? A música, no meu caso, então, ela veio através das palavras, das histórias, das ideias, que eu queria escrever, que eu queria dizer, que eu queria expressar, que tinha essa vontade de falar, inventei esse nome maluco, ou pensador, queria ser dono das minhas ideias, queria mostrar minhas ideias, tudo muito em cima da palavra mesmo, né? E música, eu adoro criar a parte musical também, os discos, os detalhes todos musicais, mas a minha música tem muito a ver com a palavra. O próximo livro, se dizia que ele vai ser lançado, vai destacar aí o Flamengo? Tem uma coleção, que já tem alguns livros publicados, do Inter, do Grêmio, a editora é do Sul, do Rio Grande do Sul, e está saindo já o do São Paulo, que eu acho que o Nando Reis escreveu, tem algumas pessoas da música, mas não são todos da música, Serginho Grosman vai escrever o do Corinthians, é uma coleção bem legal, o cara criou esse formato, pediu, está fazendo em parceria com os clubes, são livros oficiais dos clubes, o meu vai ser o do Flamengo, o Ilustrador, a gente vai ver agora o trabalho de ilustrações, porque o texto já está praticamente pronto, e é para crianças, mas é uma coisa que os rubro-negros vão curtir, vão gostar de ter, de pegar o livrinho aí, mesmo os mais velhos, eu acho. Como é que você destaca o Flamengo neste livro infantil? Ah, ele fala um pouco da história do Flamengo, mas é que fala mais da paixão, de torcer pelo Flamengo, não é um livro didático, lembrando todos os títulos, porque são muitos, então fica difícil. Para a gente fechar a entrevista, você disse que tem o seu próximo disco atrasado, qual é a novidade? Ah, então, eu vou deixar para divulgar e falar mais dele, na época, que vai ser depois do carnaval, em março, mas o resumo, assim, seria o espírito do disco, é a mistura de música brasileira, com hip-hop, com rap, mais do que eu já misturei, aqui ou ali, esse disco, sim, ele foi fruto de uma pesquisa, digamos assim, que eu fiz bem naturalmente e tal, mas que tem um pouquinho de uma música regional, do Nordeste, do Sul, uma coisa mais carioca aqui, outra ali, com participações, com samples, tem essa coisa mais brasileira, Ah, prazer estar aqui, eu, desde mulher, que vinha para cá, para o Sul do Estado, para Araranguá, meus pais, quer dizer, com meu pai, e a mulher dele, e a família paterna, que se reunia aqui, nos fingeando, e agora tenho a oportunidade de vir, pela Câmara Catarinense, pelas prefeituras, a Câmara do Livro, me trouxe para Floripa, me trouxe para Criciúma, enfim, então fazem as parcerias aí, o Vilmar, a galera, sempre me trata muito bem, queria mandar um abraço aí, agradecer, porque esse estado aqui é maravilhoso, né, e eu gosto de surfar, gosto de aproveitar um pouquinho também, quando dá, que é raro, normalmente venho correndo, mas dessa vez vou ficar um pouquinho, vou pegar umas ondinhas aí, e aqui tem de tudo, e aqui tem de tudo, tem ondas, inclusive, tem, tem, eu vou pegar umas ondinhas aí no frio, é bom para inspirar também, para escrever um pouquinho, no livro tem até um capítulo sobre o mar, sobre o surf, vou ler um poeminha, sobre o surfista, lá na feira, vou após aqui encerrar, papo com um poema, surfista do morro, esse aqui era o, é um cara chamado Del, lá da Rocinha, que estava surfando com uma prancha quebrada, uma prancha velha, e estava sem dinheiro, mas é um dos melhores surfistas, lá da comunidade, e aí eu estava escrevendo o livro, já estava nessa, é, curtição assim, de escrever os poemas, depois de um dia lá de surf, eu vi o Del, arrebentando, pegou um tubo, fez várias manobras, cheguei em casa e fiz um poeminha, surfista do morro, descendo do morro, sorriso no rosto, a prancha no braço, a pressa no passo, queimando descalço no sol carioca, pisando no asfalto, driblando o cansaço, se benze na água, e sente seu gosto, conversa com as ondas, e busca um espaço, sortudo, descobre um buraco, e se intoca, no tubo, recebe de Deus um abraço, no grito abafado, que sai do canudo, uhuuu, mantendo o equilíbrio, e pisando tudo, na prancha barata, quebrada no bico, nascendo e vibrando, se sente o mais rico, surfista do morro, saindo do mar, voltando pra casa, saindo do lar, andando nos becos, subindo a escada, de cabelos secos e alma lavada. Ok, obrigada. De nada, valeu.